Para revisitar uma das tramas fantasias mais aclamadas da história, Amazon Prime investiu cerca de R$ 462 milhões, cerca de R$ 2,3 bilhões, somente nos oito primeiros episódios da temporada e da estreia. Ao todo o custo do seriado pode ser chegar a estimativamente cifras de R$ 1 bilhão a R$ 5 bilhões, virando a produção mais cara da televisão mundial. E é isso gente, olha o investimento dessas duas séries e tem como não receber isso de volta, eles não receberem o aclamado público, porque o Senhor dos Anéis tem um público gigante referente aos filmes, aos livros, quem sabe é um dos livros mais lidos do mundo, é o do Senhor dos Anéis e o Game of Thrones, se não é, é uma das séries mais assistidas do mundo, por isso que os produtores aí, a Gabriel Max e a Prime Video estão investindo muito nessa série, porque eles sabem que o retorno é muito grande e essa série tem tudo para anos e anos continuarem sendo assistidas como a Game of Thrones e o filme dos seus anéis e o livro dos seus anéis também. Pelo que vocês estão vendo, está sendo uma disputa muito grande de público, porém o público ama isso, essa disputa, porque está uma melhor que a outra e a gente vai discutindo uma com a outra e é isso que os fãs dessas duas séries querem mesmo, a disputa entre elas. E é isso, o que você acha? Você acha que a Casa dos Dragões está melhor? Você acha que o Senhor dos Anéis e o Anéis do Poder está melhor? Escreve aí abaixo para me dizer o que vocês acham, tá bom? E é isso gente, esse foi o vídeo de hoje do canal Sobretudo, espero que vocês tenham gostado, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal e deixe um like no vídeo e até o próximo vídeo.